E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode trazendo mais um vídeo aqui de Guardian of E2 E é o seguinte, eu estou aqui no gramado de batalha para mostrar algumas mudanças gerais E algumas coisas aqui no jogo, se você não está sabendo ou não percebeu, não verificou certas coisas Vamos lá fazer um resumo neste vídeo Ainda vai sair um vídeo falando sobre as atualizações de nerfs e buffs que os personagens sofreram também Mas isso aí vai sair nos próximos dias, que demora um pouquinho para fazer Então vou fazer isso aqui primeiro e algumas mudanças interessantes que eu achei Mas antes eu quero lembrar vocês que ontem na terça-feira eu postei 4 vídeos Sobre cada um dos personagens novos Eu mostrei como que ele, as habilidades deles, as diferenças deles, o que eles tem de curiosidade E visual também, vocês podem conferir Claro, não foi jogando, eu enfrentei esses personagens Os links para os 4 vídeos estão na descrição Mas se você preferir, aguarda aí que no final deste vídeo vai aparecer 4 bloquinhos para você selecionar Você pode clicar na tela mesmo estando no celular para ver esses vídeos Então no finalzinho você vai ter essa oportunidade também Então vamos lá A primeira coisa galera, foram as mudanças gráficas Eu só percebi, quem me falou foi o PNC Henrique aqui da live O Henrique me falou que os tiros de fogo estavam diferentes E realmente estão Olha só galera Está saindo uma fumacinha a mais, algumas fagulhas a mais, algumas partículas a mais nos tiros de fogo Não são todos os personagens Eu verifiquei como, por exemplo, o girassol e o cacto flamejante Você não vê diferença nenhuma Mas olha só, se eu pegar uma P-Shooter Olha como que ela, o efeito que faz Deixa eu ver aqui, a P-Shooter Flamejante Olha só galera, olha o que sai do pico dela Uma explosãozinha no pico dela, tem mais partículas E algumas pessoas já relataram que alguns mapas estão um pouco com gráfico diferenciado Então eles deram uma pulida aí, uma otimizada para conseguir colocar mais detalhes gráficos O que foi bem bacana Uma coisa não anunciada assim, mas que vai melhorando o jogo Foi muito legal Um zelo com o jogo que eu achei muito interessante Porque a empresa poderia simplesmente deixar para lá Não fazer nada disso, já que o jogo já foi vendido, etc, etc Uma coisa importantíssima aqui na prefeitura Que ela está fechada, tá? Mas olha só, dá para ver ali Temos uma loja, tá? Mas isso não é a parte importante É assim, vai facilitar quando a gente sai do gramado Do gramado não, do portal Vai lá, quer comprar alguma coisa Já tem uma lojinha ali perto, tá? Isso facilita Mas aqui nos baús Seguinte Agora Se você Você vai abrir Você não tirou Nenhuma das quatro chaves Ou está faltando uma chave Fica tranquilo, cara Porque agora O baú vermelho Vai te dar 100% de chance De tirar chave Ou seja É garantida a chave Eu acho que ele Era meio planejado isso Para ser sincero Eu acho que eles Deixaram Uma grande parte Dos jogadores Já experimentarem O tronco E a cabra E aí eles viram Que está demorando muito Para algumas pessoas conseguirem E aí decidiram Liberar logo Mas eu acho que já está Meio que planejado isso, tá? Mas ainda bem que já fizeram Então você que ainda Não tinha Conseguido nenhuma chave Ou poucas chaves Você vai conseguir agora De uma vez Por todas, né? Agora todo mundo Vai ter o tronco E a cabra Outra mudança Muito legal Foi aqui Olha só, galera Vocês estão vendo ali Que agora Cada uma das Missões Estão dando Três pinos vermelhos Para completar O multiplicador XP Então com menos Fazendo menos missões A gente já completa Os dois X Ali Que é importantíssimo Para a gente Evoluir os personagens Mais rápido E assim Fazer a promoção E ganhar aquelas 20 mil coins A cada promoção Deixa eu ver Se tem alguma época Aqui Não Tem que Tem que vir aqui Na minha lista E a época Está dando Sete Sete pinos vermelhos E ainda continua Dando dez estrelas Mas sete pinos vermelhos Muito, muito legal Eu não sei se eles mudaram O valor aqui Não Cinco mil Dos multiplayers Continua cinco mil E deve ser vinte e cinco mil Por uma missão épica De multiplayer Muito interessante Essa mudança Muito positiva Agora eu vou falar aqui Dos personagens Das coisas Dos itens novos Que a gente tem Vamos lá falar dos personagens Como eu já falei No comecinho do vídeo Tem link aí na descrição Para você assistir Os vídeos Dos personagens novos Que eu fiz Mas Aguarde até o finalzinho Você vai poder clicar Veja esse vídeo até o final Seguinte A gente tem um milho Novo E vocês podem ver Que ele é um lendário Olha ali Está escrito lendário Embaixo das interrogações Como a gente sabe Os lendários São compostos De duas partes E o interessante Que o código É Pensar ali no nome Do código Dessas figurinhas Desse DLC O DLC Em inglês Se chama Frontline Fighters Aí eu pensando Em traduzir ali RLF Deve ser reforços Da linha de frente Algo neste gênero Algo do gênero Então as figurinhas Alindara E ela se chama Em português Nec Rosa Mas eu vi o nome Em italiano E ela é Rosa Necromante Então esse Nec Realmente É uma referência A Necromante E o Pirata Novo É uma super rara Com cinco partes Assim como a Rosa Tem aquele código RLF E o nome dele É Capitão Grasnido Eu acredito Como eu falei No vídeo Do Capitão Grasnido Que este nome Foi traduzido Diretamente Do inglês Eu não sei Se vai permanecer Assim Eu gostaria De um nome Mais criativo Como sugeriram Nos comentários De alguns vídeos Como Capitão Águas Poluídas Alguma coisa assim Seria muito mais legal Muito muito mais legal Mas eles estão Trabalhando em cima Do fato do pássaro Ele gritar Quando ele atira Né E acho que Grasnido É a mesma coisa Que tipo assim É o som que o pássaro Faz Eu não sei direito Tipo assim O cachorro Late É um latido O pássaro Grasna É um grasnido Eu não sei Mas eu acho Que é uma coisa Desse tipo Tá Desculpe A minha ignorância E falta de pesquisa Mas eu acho Que é isso Bom E o último personagem Aqui Que nos chegou Foi o lendário Que é o zumbinho Aquele piratinha Muito doido Que eu não sei O nome em português Eu não consegui verificar Ainda O nome Do pirata Mas Cara É Eu adorei O design dele Eu espero que ele seja Um bom personagem O Robô Z Tá muito engraçado Aquele barco gigante Alguns de vocês Comentaram Falando que é uma referência A um dos chefes Do PVZ 2 De celular De Tower Defense Eu não conheço ainda Muito jogo Do celular Como eu estou prometendo Há muito tempo Eu vou fazer até uma série E ir jogando ele Porque eu quero conhecer Bastante do universo Do PVZ E eu preciso jogar Esse jogo de celular Porque ele traz Muita coisa Para o Garden Warfare Então a gente tem Dois personagens Super raros E dois personagens Lendários E agora galera Eu vou mostrar uma coisa Que é um pouco Preocupante Mas vamos ver Como que vai ser Vocês estão vendo aqui A parte de consumível E olha só Na parte direito Embaixo A gente tem Dois novos Itens Ali embaixo Tem o perfume Gumelo Curto alcance Explosivo Ele está Relacionado Ele parece Muito com O Ruina Gumelo Que também é curto alcance Explosivo Vamos ler a descrição O Ruina Gumelo Por exemplo Ele diz aqui Os Ruina Gumelos Causam muito dano Mas demoram Para se regenerar Ele dá aquela Explosão Zassa E no perfume Gumelo Este Cocumelo Cheiroso Está arrumado E pronto Para começar Não diz muita coisa Eu não sei Se ele vai explodir Da mesma maneira Ou se ele vai explodir Com uma super nuvem Tóxica Algo do tipo Seria legal Uma função diferente Não só Um visual diferente Assim como A canha em vilha Bruxesco Que eu acho Que só tem visual Diferente Eu não sei Se eles dão Dano a mais Só que olha Só o outro item Novo É o repolho Monge Curto alcance Lendário Corpo a corpo Dominar a arte Do ninjutsu O tornou mais forte Mais vida E mais dano Ou seja Ele realmente É mais forte Do que por exemplo O repolho assustador E o repolho normal Será que ele é Que ele é mais forte Que esses dois Tá E aí Tem essa questão De ele ser lendário Muitas pessoas Ficaram preocupados Eu também Fiquei preocupado Com o fato de Será que ele vai vir Nos packs Vai atrapalhar Nossa busca De itens lendários Já que a gente tem aí Novos personagens lendários Eu por exemplo Eu não completei Todos os lendários Ainda tem chapéus lendários Que estão saindo Toda hora Chapéus novos Então Eu fiquei preocupado Mas Há uma esperança De ele vir Lá no Hercs Apenas Também Não vir Nos pacotes Para atrapalhar Se ele vir nos pacotes Ele vai vir só No pacote Destinado Ao DLC Eu acredito Tá ok Eu espero Vou falar do pacotinho Já já E não é só Do lado das plantas É claro Nos zumbis Aqui também temos Temos o DJ transmissor Longo alcance Lendário Ataque aéreo Melhor Mais rápido Mais forte O DJ transmissor É o dono da festa E ali em cima Tem o transmissor Assombrado Que é uma variante visual Do robô Transmissor Que está um pouquinho Mais acima Que ele faz aquele Ele joga tipo Ele marca um local Com uma luz roxa Meio rosa Ali dos zumbis E aí cai uma explosão No local Eu Ele não é muito eficiente Ele é eficiente Quando Os inimigos Os Da inteligência artificial Estão parados Se eles se movimentam Já é difícil De ele acertar E o outro É o robô Metalhadora dourada Longo alcance Disparo rápido Eu não sei se esse já É uma customização Apenas visual Do robô Metralhadora E onde que a gente Vai tirar esses personagens Novos Esses personagens Lendários Como eu já comecei a falar A gente vai ter um pacote Específico Desse DLC Assim como a gente tem Do Zombopolis Só que eu acho que a gente Vai gastar muito mais dinheiro Então guardem seus dinheiros Não fiquem tentando Tirar os personagens Agora Talvez só amanhã Quando eu acho Que vai vir O DLC Só na quinta-feira Já primeiro de dezembro Eu acho que é a data Que virá O DLC Então guardem O seu dinheirinho O seu rico dinheirinho Para gastar nos packs Apenas quando lançar E aí A gente tem As outras Não vai vir só O personagem Vai vir um monte De customização O bom é que Estão separados Em pacotes Por exemplo Ali a gente já tem Aqui ó Da Rosa Neste quadro A gente tem Doze customizações Dela Vira aqui Mais Duas Então são Quatorze customizações De acessórios Só de acessórios Quatorze acessórios Deste DLC Tatuagens Temos oito tatuagens Só desse DLC Chapéus Temos um monte Um monte Doze Dezesseis Dezessete Doze Nessa página direita Mais três Aqui na esquerda Quinze Quinze Itens Orgânicos Nossa Tem muita coisa Então Eu acho que aí Deu mais de Mais de cinquenta Deve dar Volta entre cinquenta E sessenta itens Aí de pra cada personagem Aí vocês multiplicam Pela quantidade De personagens Que a gente tem Imagina quantos itens A gente tem Né Itens e as suas variantes Né Acho que estão todas Contadas aqui Seria interessante Se fossem cinquenta Itens únicos E não com essas variantes Todas de ouro E prata E tal Algumas Né Algumas exceções Ali elas ficam bonitas Com essas variantes Mas A maioria Não é legal Como eu já cansei De falar Abrindo o pack Tá Lembre-se Pra você juntar Um dinheirinho Mantenha Sempre o seu 2x Aqui Ativado Né Sempre cheio Essa barra De multiplicador Aí você vai lá E faz as promoçõezinhas Aqui Mas Eu e o Maquiave A gente tá estudando Algum método A gente tá fazendo Uma coisa bem matemática Mesmo Pra falar Pra aferir Aí Qual será Que é o melhor método De você Ganhar dinheiro Eu vou fazer Alguns vídeos Falando sobre isso Porque realmente A gente tá precisando Porque Não é fácil Eu imagino A você aí Que começou a jogar O PVZ Garden No Warfare 2 Há pouco tempo Meu Você Tirou poucos lendários É Fica tipo Tem muita coisa Pra você tirar E a gente sabe Como tá difícil De vir Lendário aqui Lógico Você precisa de muita sorte Mas vocês têm acompanhado Alguns vídeos De eu abri no pack E parou de vir Lendários Como tava vindo Antigamente Então Por exemplo No Zumbópolis Excêntrico E nesses aqui Não tá vindo Como antigamente Eu tava até tirando Alguns chapéus Pelo menos E ultimamente Tá difícil Aí o que acontece Eu tô achando Eu não sei Se eles modificaram Isso Isso é só um achismo Eu espero que não Mas Dar só lendários Por aqui Pelo pacote vermelho Da comunidade Cadê O da comunidade Aqui Esse aqui Foi o que bugou E esse aqui Foi o que veio Pra consertar Veio com lendário Eu não abri ainda Justamente Porque eu quero Que o DLC Apareça Primeiro Tudo Pra eu ver Se esses pacotes Vão ser afetados Pelo DLC Aí eu vou fazer Um vídeo Específico Abrindo esses pacotinhos Como eu faço Como eu fiz em outubro Juntei os pacotinhos De outubro Esses pacotes Todos são os pacotes De novembro Então provavelmente Nesse sábado Eu abra esses pacotes Pra vocês Então é isso aí galera Como prometido Está aparecendo agora No final Os quatro cards Pra você clicar E assistir os vídeos De cada um dos personagens Novos Eu espero que vocês Tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um abração do bigode E tchau 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 Tchau